Hoje eu dei recapitulação, né? Então, vocês viveram ao longo do ano as palestras dos colegas, das pessoas que vieram de fora eu acho que foi tudo muito proveitoso e essa ideia que no ano passado veio na minha cabeça de colocar outras pessoas para falarem, para se desembaraçarem para poderem trabalhar, ter oportunidade eu acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito porque como nós vimos, né? No final do ano passado, se não tivesse esse socorro eu não pude estar aqui por quase dois meses, né? Então, eu fiquei muito feliz por trabalhar em todos eles eu percebi quanto eles evoluíram, quanto eles melhoraram as apresentações, porque tudo é o exercício de fazer, né? Eu quando comecei a fazer palestra na federação eu tinha que fazer dez minutos e cronometrado a monitora tocava o sininho, tinha que parar tinha que preparar aquele assunto muito bem preparado nossa, eu ficava numa tremendeira, numa ansiedade e quando eu terminei o curso lá me chamaram para trabalhar aqui na Moca, na Goa do Carmelho eu sempre emano, eu trabalhei um tempo lá até que eu comecei a fazer a faculdade então eu precisei mudar, né? e comecei a vir para cá e daqui não sai mais faz muito tempo isso, né? porque a faculdade eu comecei a fazer bem depois e eu já estava frequentando aqui mas eu fazia palestra lá na Moca então, eu hoje estou aqui para fazer uma recordação com vocês de tudo que foi feito de todos os capítulos do Evangelho e para deixar vocês preparados para o ano que vem porque nós vamos estudar o Livro dos Espíritos é muito importante, toda a base da doutrina espírita onde ela realmente iniciou foi com o Livro dos Espíritos com as experiências que Kardec fez das perguntas e respostas das mesas que respondemos das coisas que batiam é o início de tudo e através desse livro a gente tem uma noção total, absoluta do que é o Espiritismo do que é a espiritualidade do que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, né? então, vamos começar falando do capítulo 1 do Evangelho que eu tenho a sua leitura aqui mas eu não sei que não passei a lei eu entendo então, Jesus diz assim eu não vim destruir a lei é o título do capítulo 1 por que que ele disse isso? porque na verdade ele veio resumir os 10 mandamentos que Moisés deixou e ele veio cumprir a lei ele veio mostrar que nós amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos nós estamos cumprindo todos os 10 mandamentos que Moisés pregou naquele tempo em que as pessoas eram absolutamente ignorantes perversas, brutais, né? e tinha que por ordem na casa então, aquelas regras eram bem duras porque as pessoas tinham que entender Jesus resumiu tudo por isso que ele disse que ele não veio destruir a lei ele veio simplificar a lei no capítulo 2 quando ele diz meu reino não é desse mundo ele veio pra vivenciar aquilo que ele falou né? pra mudar o exemplo e deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo e ele foi chamado de reino muitos, né? os 3 marcos quando foram lá no caseiro onde ele nasceu foram levados homenagens que fosse pra um rei né? que foi anunciado pela estrela então, ele mesmo nunca disse que ele era reino ele foi chamado de reino pela humanidade pelas criaturas da época ele nunca se denominou reino de nada ele disse meu reino não é desse mundo aí no capítulo 3 ele vem dizendo que há muitas moradas na casa do meu pai continua trazendo pra nós o conhecimento de que nós não somos os bonitos aqui nesse planeta que nós não somos exclusivos de todo o universo e que as moradas da casa do pai são outros locais habitados por criaturas divinas em energias diferentes em condições diferentes de vida por isso que nós não enxergamos nenhum corpo físico em Marte na Lua ou seja lá onde for mas ele disse há muitas moradas na casa do meu pai quer dizer nós não somos os juntos no capítulo 4 ele fala assim ninguém pode ver o reino de Deus se não nasceu de novo aí nós temos claro e evidente a lei da reencarnação né Jesus já falou naquela época a gente achou bem claro que pra chegar no reino de Deus e usufruir da felicidade do reino divino dos astrais superiores nós temos que nascer de novo e é o que nós fazemos nós fazemos muitas e muitas vezes e vamos aprendendo em cada existência a ser um pouquinho melhores do que éramos quando chegamos aqui né aí vai para o capítulo 5 onde ele diz bem-aventurados os aflitos o que que nós vamos entender com esse bem-aventurados os aflitos porque os aflitos são aqueles que estão em sofrimento em dor em angústia e por que que eles são bem-aventurados porque no momento do sofrimento o homem se eleva o homem se mercura ele se liberta dos seus erros das suas falhas e ele purifica o seu espírito por isso que eles são chamados de bem-aventurados aí no capítulo 6 vem o Cristo consolador que ele prometeu né que mandaria alguém para consolar ele veio nos consolar ele veio nos mostrar o caminho e bem lá adiante nós vamos encontrar através das lições da espiritualidade aquele consolo que nós necessitamos ele prometeu para nós que mandaria um consolador né e esse consolador chegou há dois, três séculos através da doutrina espírita o capítulo 7 que ele fala bem-aventurados os pobres de espírito nós sabemos que na verdade os pobres de espírito são aqueles que são humildes são aqueles que são simples e não os espíritos pobres porque há muita diferença quando a gente fala pobre de espírito e espírito pobre né o pobre de espírito é aquele que é humilde é aquele que não se rebela é aquele que se consola que se resigna que não se revolta né enquanto que o espírito pobre não é nada disso né é um revoltado é um insatisfeito é um inconformoso aí depois vem outra bem-aventurança bem-aventurados os que têm puro coração quem são os que têm puro coração os humildes as pessoas simples né aqueles que não se preocupam com a vida alheia aqueles que procuram viver com humildade fazer a sua parte respeitar as leis respeitar a vida respeitar as pessoas os puro de coração são aqueles que não têm maldade em ninguém são aqueles que são generosos né com as falhas alheias e não fica criticando e tem um coração puro né é um coração que não vê maldade aí no capítulo 8 não no capítulo 8 já foi os que têm puro coração bem-aventurados os brancos e pacíficos da mesma forma são aqueles que não se exaltam por qualquer coisa que não se evitam que não são valentes que não enfrentam as pessoas né são aqueles que são pacíficos por natureza são mansos né a gente distingue esse tipo de pessoas da convivência do dia a dia os que são atropelados afobados né e aquelas pessoas que parecem que são calmas tranquilas porque elas têm confiança elas têm serenidade elas se entregam para a vida em confiança porque sabem que existe uma força maior que suprir as nossas necessidades aí bem-aventurados os que são misericordiosos quantas vezes nós falamos aqui sobre a misericórdia né misericórdia é aquele sentimento que Deus tem em relação a nós que o nosso Pai tem que se comove com a nossa fraqueza que se comove com a nossa miséria que se comove com a nossa dor misericordioso é aquele que chora quando vê alguém sofrendo quando vê alguém passando dificuldade quando vê uma tragédia né se comove e chora porque tem misericórdia no coração também são os bem-aventurados os misericordiosos aí no capítulo 11 ele ensina amar o próximo com a si mesmo que nada mais é que a continuidade e tudo isso né quando nós amamos o próximo como a nós mesmos a gente não faz calúnia a gente não significa as pessoas a gente não critica não joga pedra não aponta o dedo né porque se nós reconhecemos quanto nós precisamos de amor e de misericórdia em relação a nossas fraquezas certamente nós vamos amar o próximo como a nós mesmos e não vamos nos preocupar de criticar de condenar de julgar ninguém então esses são os que amam o próximo com a si mesmo curioso que todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas virtudes né a gente não consegue ser total nós estamos muito longe da totalidade das virtudes do Cristo mas a gente se reconhece um pouquinho de cada uma dessas virtudes né e também a gente se identifica ao contrário né naqueles que acusam naqueles que fazem naqueles que reclamam porque nós somos assim por isso que nós estamos naqueles no planeta a gente está aqui justamente para sair dessa condição e ficar cada vez melhor não é fácil né a natureza não dá salvo e nós temos a enfermidade toda pela frente mas a verdade é que a gente se identifica com muitas coisas no campo das virtudes quanto no campo dos defeitos continuando amai os inimigos olha só o quanto que a misericórdia do Cristo né se comoveu com as nossas necessidades que veio trazer para nós todas essas mensagens de amor né amai os inimigos e nós sabemos como é difícil esse amor aos inimigos os espíritos nos explicam nós não podemos amar alguém que tira a vida de um filho nosso ou que faz uma maldade muito grande do jeito que nós amamos as pessoas que são nossas próximas mas o amar em vivo significa não odiar significa desejar o bem para ele significa não condenar não não não, não 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 ficar desejando que ele fale que ele que ele respolta pelo pecado ou que seja julgado amar os inimigos é deixá-los à mercê da misericórdia devina porque embora ela seja muito grande As leis divinas, as leis da natureza, são infalíveis, perfeitas e agem igualmente para todos. Não há distinção. Continuando. Que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Da mesma forma, convite a caridade, ao segredo do amar e servir, a não necessidade de divulgar o que fazemos. Lógico que nós participamos de campanha, da sacola da Dona Helena, da sacolinha das crianças, da campanha dos zelinhos. Isso é normal, a gente sai, não dá para esconder. Não é esse tipo de ostentação que está sendo dito aqui, que está da mão esquerda. É que nós temos a oportunidade de muitas vezes auxiliar pessoas com pensamento, com uma palavra, com uma visita, com um olhar, ter esse amor ao próximo do nosso coração. E nós não precisamos divulgar, ninguém vai ver nada, porque o importante é aquilo que nós fazemos. Porque tudo que nós emitimos de energia, de bem e de mal, elas vão para o universo, elas se formam em nuvens, elas se acumulam e elas chovem sobre nós, né? Falando assim bem, explicitamente. Nós recebemos de volta aquilo que nós fazemos. E o bem que se faz, ele às vezes vem de imediato. A gente às vezes sente uma felicidade tão grande dentro do metrô lotado, no meio de um monte de gente, na rua. Você tem uma felicidade interior tão grande, você não sabe do que que é. É justamente essa chuva de amor que nós emitimos ao próximo, e que de repente, quando está muito cheio de tonel, ninguém despeja sobre nós. É assim que funciona. Também o mal faz a mesma coisa, né? A gente vai ter pessoas que fazem maldade, fazem maldade, são perversas. Aquilo vai se acumulando, chega num ponto, que ela vem e a pessoa vai receber o retorno daquilo que fez. Não é castigo de Deus e não é prêmio de Deus. É pontista nossa, porque nós somos individualidades, criaturas de Deus, cada um absolutamente diferente do outro, e nós colhemos o que nós plantamos. Nós recebemos de volta aquilo que nós sabemos. Deus nos deu livre-arbítrio para que a gente possa semear à vontade e depois saber da nossa colheita. Nós temos esse direito e essa liberdade da colheita. Então, vamos aqui. Obrá, pai e mãe. Nós sabemos que devemos respeitar muitas pessoas, as autoridades, né? A gente tem mais bom lugar. A palavra bom lugar, ela é muito significativa. Obrá, pai e mãe, é colocar o pai e a mãe numa condição superior a todas as animais que estão na nossa prisão, porque nós devemos a eles a nossa vida. Nós temos que honrar ao pai, a Deus, né? Nós não louvamos ao Deus, nós não louvamos a Deus, porque nós sentimos a grandiosidade que é o nosso Criador, nós temos noção de o que significa esse todo absoluto, tão perfeito, tão completo, né? Tão infalível. Então, a honra ao pai e à mãe é um tributo que nós devemos oferecer sempre, independente de como sejam eles, porque cada um dá exatamente aquilo que pode, aquilo que tem. Nós não devemos cobrar nada. E nós sabemos que amor do pai e mãe é o que mais se semelha ao amor do pai e do Criador, do pai maior. Então, se às vezes o pai ou a mãe não são aquilo que nós gostaríamos, nós precisamos entender que eles nos deram o que puderam, fizeram o máximo por nós, e nós devemos honrá-los acima de qualquer coisa. Você quer falar uma coisa ou não? Não, que engraçado, ela não é garra. Ela não é garra. Ah, tá, porque é a mãe e a filha, né? Tá certo, é isso mesmo. Aí, continuando, no capítulo 15, a gente estudou o título de Fora da Calidade e Não Há Salvação. Nós sabemos das nossas imperfeições, enquanto nós ainda somos pequenos, nós reconhecemos as nossas fraquezas, né? E na contabilidade espiritual da nossa vida, da nossa eternidade, o que nós podemos fazer para consertar as nossas falhas? Para consertar aquilo que é pequeno em nós? Calidade, né? É através da caridade que a gente pode se diminuir das coisas que a gente faz, às vezes não pensa, se arrependem, é que não tem mais jeito, já está feito, né? Então, jeito não tem mais, mas nós não podemos diminuir aquela culpa, nós podemos reduzir aquela energia que vai voltar através da caridade, né? Olha que maravilha que é a vida, que a gente tem oportunidade de tudo, né? Para fazer aquilo que é bom para nós. Com toda a nossa liberdade, com tudo aquilo que nós falhamos, erramos, fracassamos, mas nós temos como compensar as nossas fraquezas através da caridade. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós sabemos que Mamon era o Deus da riqueza, né? Então, quando foi dito que não se pode servir a Deus e a riqueza, porque quando nós temos dois patrões, ou a gente serve um melhor e fica em falta com o outro, ou vice-versa, né? E servir a Deus é amar, é se doar. E a riqueza nos ensina a ser egoísta, nos ensina a ter interesses, nos ensina a medir as coisas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nos fazem. Então, é difícil, né? A gente não pode servir aos dois, mas nós podemos perfeitamente fazer bom uso da riqueza, fazer com que ela seja produtiva, benéfica, para aqueles que necessitam, porque administrar a riqueza, às vezes, é mais difícil do que administrar a pobreza. Porque é uma grande responsabilidade. Todo aquele que tem condições, que tem muita coisa material, primeiro, que esses interesses, essa vontade de curtir a matéria, o carro de último tipo, a mansão, a viagem, assim, tudo, as pessoas se envolvem tanto com essas ilusões, né? Que, sem querer, acabam se descuidando dos deveres morais, dos deveres de amor, dos deveres religiosos. Então, quando nós pedimos as coisas para a nossa vida, quando nós fazemos a nossa prece para o Pai Nosso, a gente diz, seja feita a vossa vontade, né? Por quê? Aquilo que vem para nós é o que nos compete. E, muitas vezes, não é por merecimento. Muitas vezes, chega a nós como oportunidade. A gente não pode perder as oportunidades que a vida nos oferece de sair daqui, perdão, de chegando. Capítulo 17. Sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus, em toda a sua humildade, na verdade, Ele veio dar o exemplo da preceitação. Ele é o nosso modelo, né? Ele foi enviado, se materializou, se fez homem para dar o exemplo para nós, aquilo que nós devemos ser. Então, a nossa perfeição tem que ser sempre focada no próprio Cristo, naquilo que Ele vivenciou, naquilo que Ele pregou, naquilo que Ele realizou. Porque o Pai que está nos céus é perfeito, claro que é perfeito e absoluto, né? Mas o Cristo é o exemplo vivo da perfeição que veio nos trazer a lição, o ensinamento e mostrar o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, ninguém chegará ao Pai. A gente sabe disso, né? Então, é o nosso modelo. Porque é muito difícil querer ser perfeito como Deus, porque Deus é tão absoluto, tão infinito, que a nossa mentalidade, a nossa inteligência, dentro do corpo alimentado, não consegue conceber a grandiosidade divina. Então, nós devemos honrar a Deus, né? E ao Cristo. E é Ele que é o nosso modelo, é a Ele que nós devemos seguir. Capítulo 18 Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por que Ele disse isso? Nós temos percebido nos livros, nos romances espíritas, nos livros mediúnicos, como é difícil um Espírito reencarnar, fazer um plano maravilhoso de trabalho, de tarefas aqui no planeta e depois não conseguir. É muito difícil realizar aquilo que se promete. Porque os nossos olhos materiais, eles têm uma venda, que não conseguem enxergar a coisa que é a espiritualidade, a grandiosidade que nós não somos aqui. Nós viemos para cá, mas a nossa morada é lá. Então, quando Ele disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos, não é só para aquele banqueiro da festa de luxas que a gente tem no Exangélia para a parábola, que explica muito bem, né? Que foram convidados vários, e que não ligaram mais outros, e por fim, mandou chamar todos aqueles que estivessem dispostos, né? Os pobres. Isso é uma alegoria, mas, na verdade, nós sempre somos chamados. Só que, quando nós estamos na espiritualidade, nós enxergamos a vida de uma maneira. Quando nós chegamos para cá, a gente fica esquecido do nosso passado. Mas nós trazemos em nós a intuição, a percepção daquilo que é o nosso caminho, daquilo que nós temos que traçar como objetivo, porque cada um tem seus sonhos, suas ilusões, e corre atrás de tudo isso, não é verdade? Claro que nós somos impulsionados por essa inspiração, por esse plano que nós fizemos lá. Mas quantas pessoas, principalmente no campo do amor, no campo da doação, quantos médios que vêm aqui com compromisso de fazer coisas fantásticas, e se perdem pela vida, cobrando consulta para ter uma minoridade, para dar uma informação, para ajudar a fazer uma caridade. Ou então aqueles que fogem, que não querem nem saber dessas coisas, eu não acredito em nada, eu não quero saber, isso é medo de responsabilidade. Porque quando nós não sabemos alguma coisa, e nós erramos, aquilo nos dá um tamanho de responsabilidade. Mas quando nós erramos, sabendo daquilo que nós estamos errando, sabendo a gravidade daquele mal, claro que a nossa responsabilidade é maior. e a gente chega aqui no planeta, e a vida começa a ficar muito boa, que muitos pedem facilidade de material para ser testado, acham que não vai fracassar, e fracassam. Por isso que ele diz aqui, muitos nos chamaram, e poucos nos escolhidos. Porque na hora de, como se diz, na hora de vamos ver, a gente fala assim, na nossa maneira de dizer, a coisa é diferente, né? Aí, chegando do lado de lá, quantos arrependimentos, quantas tristezas, quanto remorso por não ter feito isso, aquilo, aquilo, não. Quem gosta de leitura, nós temos livros, muito únicos, romances, beníssimos, que a gente lê, e não quer parar, enquanto não acaba de tão maravilhoso, que nós entendemos tudo isso com muita facilidade. Está aqui a nossa mini biblioteca, mas além disso, a gente sempre pode estar indicando uma coisa e outra, porque tem muita coisa que a gente lê numa leitura agradável, de lazer, e que nos instrui, que nos ensina. Então, continuando. Capítulo 19, A fé transporta montanhas. O Paulo até trouxe a sementinha da mostarda, deu para todo mundo aqui, quando Jesus falou que se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, você cria esse monte daqui para lá. Gente, a fé é uma energia, é algo que nós fazemos conosco, é uma bênção que Deus nos dá todos os tempos. Nós só conhecemos o tamanho da nossa fé, como se diz, quando a coisa fica preta, quando as coisas ficam difíceis, quando aparecem as dificuldades, quando aparecem as grandes dores, as grandes perdas, aí é que nós vamos ver o tamanho da nossa fé. Caso contrário, a gente não sabe, né? Mas é importante a gente saber e lembrar sempre, todos os dias, que nós temos isso em nós, que essa energia está em nós, e que tudo aquilo que nós vamos realizar e fazer, nós temos que programar objetivamente. aquilo que nós temos vontade, boa vontade, força e perseverança. Porque de graça não é linda que é nada. Não adianta falar que tem fé e não sai da cadeira. Não resolve. Nós temos que ter fé, que é aquela força de coragem que nos motiva, que nos impulsiona. E confiar, porque o medo é um cupido destruidor. O medo é a pior coisa que existe para impedir a nossa evolução. Aquele que tem medo, ele não tem fé. Se a gente vai viver de medo, nós estamos ouvindo a cada dia notícias e mais notícias, né? Matou, morreu no trânsito, se nós não ficarmos com medo de tudo isso, a gente tem que sair na rua mais. Nós temos que impor o nosso conhecimento do seminário em movimento para compreender essas fatalidades, essas tragédias, esses perversos que são usados de instrumentos do universo para que a lei se cumpra, para que aquele outro tenha que ir embora daquelas condições, resgatar alguma coisa. Então, nós temos que entender tudo isso para que a gente possa sair da vida lutar para aquilo que nós desejamos com fé e com coragem, sem medo. O medo é destruidor. Nós temos que ser cuidadosos, prevenidos, precavidos, mas jamais medosos. Quem tem fé não tem medo. Capítulo 20. Trabalhadores da última hora. Quem somos nós, os trabalhadores da última hora? Somos nós mesmos. Por que os trabalhadores da última hora? Teve um dia que o Aguinaldo trouxe um filme que foi lá o dono da vinha mandou trabalhar, oferecer um salário igual para quem quisesse trabalhar até o final do dia. Era lindo aquele videozinho. então foram todos, aí no meio do dia apareceram outros que foram trabalhar e no final do dia alguns perdidos ali não tinham o que fazer, estavam procurando o que fazer, foram. E receberam o mesmo salário os primeiros. E aí os primeiros reclamaram. Por que é que eles vieram por último e receberam igual a nós? Olha só, a inconformação. O olho grande e diminuído, se você combinou isso, o que está combinando não é caro, como se diz, é o que compete. Porque os da última hora arregaçaram as mangas e produziram igual ou mais outros que chegaram primeiro. E é o que nós temos que fazer agora. Nós espíritas, cristãos, praticantes do espiritismo, espíritas cristãos, nós temos que ficar com as mangas arregaçadas e não fugir de trabalho algum. E o que é o trabalho? Claro, nós trabalhamos para viver, para nos sustentar, para suprir as nossas necessidades. Esse trabalho que ele fala aqui é o trabalho de amor, é o trabalho de ajudar o próximo, é o trabalho de contribuir com as obras do Criador. Fazer com que o nosso planeta caminhe para frente, evolua através de nós, da nossa participação. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós não podemos ficar aqui parados, nós somos trabalhadores da última hora. Então, nós temos certeza da eternidade da alma, nós temos certeza que a morte não existe, que a morte física simplesmente é uma troca de corpo, mas que o espírito permanece exatamente igual, com as mesmas sensações, com as mesmas informações, com todos os conhecimentos que a gente tinha quando estava aqui. A vida do lado de lá continua igualmente. Por isso que eu digo aquele que fez um programa e não cumpriu, quando ele chega de volta para lá, é a mesma coisa que a gente sentia um remocinho aqui de uma maldade grande, lá é muito mais, porque é o irreversível. Quando alguém morre, a gente fala, está de volta? Ele fala, é o irreversível, você não pode lutar contra aquilo. A mesma coisa é chegar lá e falar, e agora? Eu quero voltar. Quantos querem voltar? A gente lê livros que eles ficam desesperados, querem voltar, querem me consertar. Tem uns que vêm e se grudam lá na casa que ficou, naquele que ele construiu, achando que aquilo era dele, ficam ali atrapalhando os herdeiros, ninguém vende nada, fica tudo atrapalhado porque ele está ali desesperado, perdido. Esse arrependimento é fruto do mal viver. Nós precisamos entender com trabalhadores da última hora que nós temos que fazer a nossa parte porque nós estamos construindo a nossa própria felicidade. E não é nada para ninguém. Quando nós colaboramos com o bem-estar do planeta, quando nós auxiliamos para que o nosso planeta evolua, quando a gente vê que o amor está envolvendo a terra, apesar das tragédias, porque a gente tem notícias a todo instante, mas as vontades sempre existiram e em maior quantidade que ninguém sabia. Hoje em dia, qualquer coisinha todo mundo sabe, mas a gente vai ver a nossa humanidade está muito melhor do que no passado. Nossa Senhora, no tempo da Roma, lá nas ruínas de Roma, tem energia ali, de gente que ia ver os leões comeriam os cristãos. As pessoas iam se degraviar lá em Atenas, na Grécia, um homem até matava o outro e o povo aplaudia, torcia, quer dizer, é uma coisa absurda. Então, claro que a humanidade melhorou o mundo e que essas coisas ruins que acontecem, a gente fica sabendo, mas elas não são a maioria. A maioria da nossa humanidade, porque a natureza não anda para trás, ela não dá saltos, mas também não fica nem para trás nem estagnada. Chega um ponto que ela vai para frente. Sabe aquele projeto de vai em frente para trás de gente? Se você não andar com o piso? É assim que é a evolução do planeta. Ele caminha e a gente tem que fazer a nossa parte, porque não é para ninguém que nós estamos fazendo. Primeiro porque quando nós praticamos o bem, nós estamos fazendo para nós mesmos, além de fazer o próximo. E além de fazer para nós mesmos, esse bem nos dá felicidade, nos dá recompensa e gratificação que nenhum dinheiro do mundo traz. Quando a gente faz alguma coisa importante que parece que não é nada, mas que foi muito importante para alguém, a gente recebe aquela energia de alegria, parece que não cabe dentro de você, você vai estourar. E parece que vai e se continuar sentindo estoura mesmo, por isso que ela vai e volta, que nem a dor, né? A dor física também, ninguém tem uma dor constante. Mesmo a pessoa final, terminal de uma doença, ela tem dor, a dor vai e volta, vai e volta, porque o nosso corpo não resiste. Nem a dor absoluta e nem a felicidade absoluta. Por isso que as alegrias elas vêm e vão assim como as dores. Onde você está? Um 20? Isso. Aí, ó, 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso foi falado aqui há poucos dias, né? Vinha dar exemplo, dormimos, falaram muito bem a respeito. Então, nós que sabemos das verdades, nós temos critério. Nós temos que saber o que é que nós devemos fazer e a quem é que nós devemos ouvir. Porque ninguém faz, fala alguma coisa se não fizer e não der o exemplo. A gente não tem que se ligar com palavras, não tem que se ligar com as atitudes. A gente tem que ver o exemplo que as pessoas estão nos dando para saber realmente se o que elas dizem é fato ou não. E nós temos já critério suficiente para saber distinguir essas coisas. E vão falar o quê? Coitados, os nossos profetas, o que vai acontecer com eles? Vai acontecer com eles o que acontece conosco e com todos igualmente. Toda energia que sai volta para o ponto de partida. Aqueles que erram, aqueles que falam blasfêmias, aqueles que fazem promessas absurdas e aqueles que vendem o dom religioso, eles vão receber de volta e é para essas criaturas que nós temos aqui. O que é essa palavra? Assim que fala. Qual é? Não, misericórdia. Quem faz o mal, quem que erra, sempre tem que ser misericórdia. Com misericórdia. Porque aquele que erra vai sofrer lá na frente. Quando a gente aprender a compreender isso profundamente, a gente não vai se revoltar mais com nada. A gente se indigna com certas coisas, com certas notícias, porque não tem como. Nós estamos em uma condição de evolução que a gente não consegue conviver mais com determinadas notícias que a gente vê aí nos jornais. É uma coisa impressionante as barbaridades que as criaturas fazem. Mas essas criaturas que estão fazendo, elas merecem nossa misericórdia. Porque o que vem pela frente não vai ser nada. E aquele que foi vítima, se libertou de alguma coisa, vamos mandar nossa energia na hora das notícias, vamos mandar um pensamento positivo para aquela criatura que se foi, que ela seja bem atorvida. Nossa parte como o Espírito havia essa. O Espírito é cristão, tem que amar o próximo, tem que fazer caridade, tem que ter misericórdia, tem que mandar energia positiva para todos e para os infelizes perversos, ainda mais, porque nós não podemos impedir que eles recebam de volta aquilo que eles estão fazendo agora. Continuando. Não se pareça o que Deus juntou, capítulo 22. Isso também foi o tema agora do segundo semestre, os meninos falaram bastante a respeito. Nós sabemos que as leis humanas, são leis humanas, né? Aqueles códigos que a civilização criou para que haja, como se diz, ordem na casa, né? Mas nós sabemos também que a família, a família realmente, ela independe de um papel assinado. Porque o homem das cavernas, quando ele se levantou e começou a andar com duas pernas, a primeira coisa que ele fez foi buscar abrigo para os seus familiares, para as suas crias, Para a sua companheira. E não existia papel nenhum para assinar. Nós sabemos que existem muitas uniões que acontecem porque realmente todas têm que acontecer, porque são compromissos que as pessoas assumem de reajuste, de filhos, de procriação. Mas o amor realmente é o que vale, não é o papel. Claro que tem criaturas que convivem uma vida inteira numa família, mas nosso planeta está ajudando. Tudo está ficando diferente e a gente tem que acompanhar o progresso, a inteligência das crianças, a vivacidade deles, aquilo que eles sabem e também o que está acontecendo no nosso planeta. Muitos casos de separação, de repente as pessoas se separam, têm filhos criados, cada um vai fazer experiências diferentes, vai constituir outras famílias. Por quê? Ninguém é de ninguém, nós somos todos indestresos, estamos todos emprestados um para o outro. O que vale é o amor. E o amor não precisa de papel assinado para ser sentido. o amor de verdade, ele ama, ele respeita, ele protege, ele não não cesseia, ele não escraviza, o amor liberta e simplesmente ama. agora o capítulo 23, que foi bem polêmica também essa lição. Moral estranho, quem não odeia seu pai, sua mãe, e um lagartu, um taciqueiro? Essa palavra de agente é como a mesma coisa da agulha que a gente falou naquele dia. Eu vou repetir porque tem algumas pessoas aqui que não estão. a tradução das palavras é muito difícil, de uma língua para outra. Quando Jesus falou, é mais fácil um rico, como é que falou, mais fácil um camelo passar pelo fio de uma, pelo grado da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Então, não existe rico para entrar no reino do céu. Se a gente vai pensar na nossa vocabulária, na nossa língua portuguesa, porque você nunca vai enfiar um camelo no outro, no buraquinho da agulha onde você passa uma linha. Mas naquela época, a agulha era o nome dado às entradas das cidades, que elas eram conquistadas, eram fechadas por muralhas e tinha aquela entrada como de aguda e o camelo para passar ali tinha que se abaixar muito para entrar, mas ele entrava. Então, é aquela agulha daquela obra que ele citou. e esse odiar pai e mãe é a mesma coisa. Ele não quis dizer odiar porque quando ele estava falando com as pessoas e alguém chegou e falou a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque naquele momento os irmãos dele, a mãe dele eram as criaturas que estavam ao seu redor com quem ele estava conversando e trocando os seus ensinamentos. E é a mesma coisa. Essa palavra odiar na verdade é que você sabe que no resumo da tábua de Moisés nos 10 mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o adeus sobre todas as coisas está sobre um detalhamento com Deus. Vocês conseguiram entender? Essa palavra odiar ela não está ao petalismo ela é absurda mas primeiro amar a Deus depois aos pais e aqueles que nos servam. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só estou falando só de um lado. É só levantar a mão viu? Eu gosto. Bom Ah, então ele falou deixar os mortos internarem seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Como é que um morto vai internar o outro? Porque está cheio de morto vivo que fica chorando as coisas e que não se liga com as coisas de Deus. Nós estamos vivos aqui nós temos que viver para a eternidade nós temos que estar ligados com o nosso futuro que não é aqui é na espiritualidade. Nossa verdadeira a pátria é lá não é aqui. Então esses mortos são aqueles que estão mortos são mortos vivos que se diz, né? Que não estão aí com nada que ficam chorando e não fazem mais nada para o menino. Já capítulo 24 Não coloqueis a candeia debaixo do ponquê. A candeia é a lanterna ou o candelabro ou a vela sei lá o que for. Ok pode ser uma cama pode ser uma mesa né? Naquela época o ponquê era uma cama para você dormir. Por que não colocar? A gente nunca vai acender uma lamparina ou uma vela colocar no chão embaixo de alguma coisa nós temos que colocar no alto. Então essa luz por menor que ela seja está em nós nós precisamos fazer com que era ilumine quem estiver com a vela. A luz do conhecimento nós temos que buscar através do estudo da leitura da ciência o entendimento do que é a vida realmente para que é que nós estamos aqui e deixar transparecer aquilo que nós sabemos não ficar guardado só para nós. Nós não temos que sair nem pregando nem batendo de porta alguma nem puzindo ninguém a coisa nenhuma mas quando nós temos a oportunidade que alguém se encontra em sofrimento que alguém precisa de uma orientação que está aberto para receber uma ajuda a nossa palavra recém-feita divina e a gente não pode e isso vale dentro da nossa casa na educação dos nossos filhos e filhos na orientação daqueles que estão sob a nossa guarda a palavra é que ensina e o exemplo prova. Aí o capítulo 25 buscar e achar eles o que é que nós temos que buscar? Aquilo que nós estamos fazendo aqui semanalmente buscar conhecimento gente hoje em dia nós temos a internet que traz para nós informações da ciência de tudo quanto é aquilo só não aprende as coisas ou não descobre o que significa determinada coisa que ele não quer então esse buscar e achar eles é que nós temos que nos empenhar em buscar conhecimento daquilo que é bom para nós e quando nós buscamos nós encontramos nós não vamos receber de graça uma listinha que ninguém tem criança também não nasce com manual cada um filho é diferente do outro nós temos que buscar o conhecimento nós temos que entender as pessoas entender as criaturas buscar aquilo que é bom para nós em termos de conhecimento e certamente nós vamos achar né aí depois capítulo 26 dar de graça o que de graça recebeu aqui está bem claro falado sobre a melhoridade quem não foi quando criança ia a algum lugar que a mãe levou para vencer né criança tem picha vai vencer a criança não sei o que gente isso nada mais é do que amor aquelas senhorinhas que uma energia mediúnica elas faziam aquilo num ato de amor e não cobravam nada de ninguém e as crianças melhoravam não é verdade isso vale a mediunidade pelo amor de Deus a gente tem que dar de graça nós temos que agradecer que somos instrumentos de trabalho e que precisamos trabalhar com ele uma ferramenta que não se usa e se puxa nós temos que trabalhar na nossa mediunidade e mediunidade não é sentar na mesa e receber espírito tão somente ou fazer uma psicografia mediunidade é fazer que nós todos estamos fazendo aqui porque todos temos um sexto sentido e todos temos capacidade de trabalhar na seara do leste as nossas energias são distintas umas das outras e nós aqui estamos oferecendo essas energias para espiritualidade trabalhar com elas e beneficiar aqueles que necessitam e finalmente pedir e obter o que é pedir e obter é oração nós temos a regra das várias coletâneas de preces para doente para isso para aquilo são regras e modelos de preces que o Evangelho está mostrando para nós quando a gente precisa orar por um doente por alguém e a gente não tiver condições não é o nosso caso que nós somos espíritas cristãos nós estudamos o Evangelho e nós sabemos que aquilo que sai do nosso coração é o que vale então pedir e obter esse nós vamos obter se nós pedirmos e fizermos a nossa parte e as orações que nós deixarmos sair do nosso coração certamente elas vão fazer realizar mesmo que a gente faça uma oração para alguém que não queira que seja longe ou que não mereça que não está sintonizado essa oração não se perde ela vai para um universo que vai ser direcionada para aquele que estiver aberto para receber aquele que estiver em necessidade na natureza nada se perde tudo se transforma e o nosso é o nosso